Nesta quinta, uma entrevista exclusiva. Um homem que sabe demais. Novas revelações. Ele menciona um esquema para a contratação de jogadores. Uma denúncia de grande repercussão. Ele cita mais de duas dezenas de clubes onde o Berdan manteve seus negócios. Ele falava que a gente era um produto, que a gente tinha que estar pronto. O drama das vítimas e o desespero de quem foi usado e enganado. Conexão Repórter com Roberto Cabrini. Nesta quinta, meia-noite, no SBT.